Manual Prático para Iniciar a Cultura Linha Então aqui eu estou trazendo o desafio da Voito do Diego de 12 minutos se você seguir esse manual prático você vai conseguir iniciar uma cultura linha onde não tem usando o Triângulo Dourado rapidamente em uma única duas linhas explicando quem é a Suprema Caju nossa empresa, fica no Ceará, para Cajus a gente trabalha beneficiando caixão de caju a caixão que você come no Brasil todo ela passa um beneficiamento bem considerável de processo longo a gente está com uma empresa, posso considerar em média, fatoramento de 50 milhões ao ano 250 funcionários diretos e 400 indiretos por que é 400 indiretos, gente? porque é uma agroindústria toda a cadeia do caju está inserida no nosso processo produtivo e a pergunta que eu trouxe é sempre essa aqui qual é a maturidade empresarial certa para iniciar um WCM? eu já vi algumas lives com o Diego e umas perguntas bem pertinentes que seria mais ou menos assim rapaz, como é que você vai usar uma bazuca para matar uma barata? que como se o WCM fosse muito grande para certos negócios, essas empresas eu trago aqui uma proposta de você trocar a bazuca por um sniper de fato, porque o trângulo dourado você vai dar um superfoco um hiperfoco em certas áreas e vertentes da manufatura enxuta, do lean e é uma ferramenta que o WCM desenvolveu então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em uma empresa, gente como todo mundo deveria fazer também como chega como empregado como chega como consultor ou como qualquer forma de participação é fazer uma análise da maturidade atual da empresa esse é um livro, vocês podem pesquisar do Achacadizes é um livro estatístico é só estatística básica ele analisa empresas que quebraram e que cresceram durante o seu histórico de vida sua maturidade rapidamente aqui, você vê nessa linha verde até o Prime o Prime seria o momento em que a empresa está saindo do amadorismo entrando num momento mais profissional e aí entra na plenitude em que a gente para de falar de faturamento e você fala de lucro depois entra nesse pico desse ciclo dessa onda que você está vendo aí começa a queda a empresa começa a valorizar mais regras ser mais burocrático e isso diminui o nível de inovação vira muita política e aí a empresa morre essas são os que vocês devem conhecer que se reinventaram e se reinventam até hoje e não perdem esse sentimento de pequena empresa de inovar e algumas empresas que chegaram até o final da sua vida passaram por todo esse ciclo onde é que está a Suprema Caju? ela está justamente nessa adolescência querendo ir para o Prime para a gente conseguir gozar dos outros esforços da história da empresa então isso me traz uma segunda pergunta que é como iniciar o engajamento top down ou não em torno do WCM como é que eu convenço um fundador um sócio fundador porque esse médio empresário ele não quer saber de Kaizen não quer saber de sigla ele quer saber de dinheiro no caixa é o que faz motivar a ter o engajamento e o de chão de fábrica a gente geralmente não tem todos os benefícios que uma grande empresa tem tem todas as dificuldades de uma empresa média pequena então a pessoa está ali querendo o seu emprego ela não quer fazer o algo mais então qual o primeiro passo? a gente traz aqui o Triângulo Dourado vocês a maioria conhecem é baseado na melhoria focada desdobramento de custo e desenvolvimento de pessoas e aí eu acrescento um pouco mais vocês podem conhecer os oito passos do John Cotter que é um livro quem quiser aproveitar e pesquisar é um livro obrigatório para quem quer ser consultor gestor de mudanças ele dá os oito passos da gestão da mudança então se eu quero mudar eu tenho que seguir esses oito passos o primeiro centro de urgência você já entende mas eu vou focar aqui nesse sexto vitórias de curto prazo é onde entra aí o Triângulo Dourado de certa forma a gente quer todo mundo quando vai fazer vai falar sobre LIM manufatura enxuta todo mundo fala vai pelo 5S primeiro faz cultura treina e aí como é que eu vou convencer lá o empresário que só quer saber do recurso financeiro como é que eu vou convencer aquela pessoa que não está engajada vitórias de curto prazo é de fato aonde fica muito linkado com o Triângulo Dourado e aqui e logo após o Vitor vai poder explicar em detalhes para vocês eu trago aqui um desdobramento adaptado aqui do Triângulo Dourado do que a gente fez nesse ano esse case é um e-case desse ano e que a gente começou a trabalhar com o Vitor em janeiro quando eles chegam na empresa então a gente fez um novo mapa fluxo do valor e quem conhece a ferramenta consegue aprofundar em uma visualização dos processos e onde que é o gargalo a gente para fazer isso fez aplicou o 5G com o GEMBA com o Inboots todo o processo de você aplicar o 5G acrescentamos aí um pouquinho de 6SIGMA fazendo uma validação de teste de hipótese aonde era o gargalo o Vitor fez um trabalho de identificação do que estava impactando no processo produtivo e logicamente apesar de não ter eu falei de começar o 5S a gente já estava com o 5S e o 5S colaborou muito para a gente identificar de fato alguns problemas de custos logicamente gente a gente aplicou algumas matrizes que o o CINDI cobra no WCM mas eu trouxe aqui para vocês o que agregou além do que é padrão no WCM maioria focada a gente Kaizen básico na verdade não é o básico ou o standard Kaizen que vai ser apresentado aqui e na parte de 10 pessoas a gente fez um trabalho de mudança de padrão já que o processo padrão que o Vitor vai apresentar foi alterado para que eu conseguisse alcançar esse resultado houve redução de reprocesso e isso trouxe um impacto positivo nas pessoas no final do case a gente vai explicar porque que isso deu envolvimento vou convidar aqui o Vitor para começar a apresentar de fato na prática e seguir o nosso cronograma com o tempo aí Vitor perfeito Bruno obrigado aí pelas palavras vou dar uma breve introdução aí de como é que é o processo produtivo da amenda da castanha de caju a gente tem um processo de recebimento e classificação essa classificação é por tamanho nós temos tamanhos 19 21 23 25 e 28 milímetros da castanha após esse recebimento essa classificação eu passo pelo processo de umidificação dessa castanha e ela é disponibilizada para o corte mecanizado tá este corte mecanizado ele cozinha a castanha in natura que está modificada há o desmembramento da casca da castanha da amêndoa e estufa essa amêndoa removendo a umidade dela deixando ela em padrões de processamento tá após o estufamento eu passo pelo despeliculamento que é a remoção de uma película que fica entre a casca e a amêndoa tá e ela está disponível para a seleção óptica e manual tá conforme foto exatamente isso aí eu tenho uma seletora de grãos que faz uma separação óptica e eu tenho uma seletora várias seletoras manuais que são as as esteiras onde consta em torno de 27 pessoas selecionando manualmente tá esse processo é no mundo todo é manual e esse esse projeto da gente da da Suprema ele passou exatamente por essas ferramentas da qualidade que o Bruno salientou aí então a gente definiu a gente fez o mapeamento de fluxo de valor e viu que tinha 30 dias de lead time do início produtivo até o final da da embalagem e a da produção né então 30 dias é um ciclo um ciclo produtivo muito longo então a gente investe dinheiro em no estoque circulante pra pra ter a saída da produção desse do nosso produto né e aí investigando conversando no Gemba é é foi uma por favor Bruno só volta um slide perdão é a classificação foi comentado muito que que tinha um problema de retrabalho no na questão de tamanho né então ela repassava seis vezes sete vezes na esteira até aprovar é a amêndoa tá na contagem correta né e os relatos que tinha na esteira tinha os mesmos relatos na seletora óptica que não performava bem porque a amêndoa não via homogênea que também havia relatos no corte mecanizado que a amêndoa a castanha não estava homogênea e quebrava muito quando ia cortar que não estufava direito porque a amêndoa estava irregular tinha mistura e aí é com base nesse nesse levantamento de informações desse brainstorm de diversos setores aí folhas de verificação a gente fez o teste de hipótese né aí por favor Bruno um slide a gente foi lá no classificador no início da operação e é foi fazer testes tá a vista frontal da ilustração acima aí tem CL1 CL2 CL3 CL4 eu tinha quatro classificadores trabalhando independentes tá cada classificador desse tinha oito metros e dois metros de seleção para cada tamanho é ficou constatado que o tamanho de dois metros era insuficiente para a seleção né é na imagem abaixo é a gente ilustrou a imagem o bola do o classificador antigo embaixo do novo classificador em confecção então a gente percebeu que precisaria de mais áreas de seleção por favor Bruno é e aí a gente fez um novo classificador onde a gente tinha quatro independentes a gente tornou dois independentes só de um comprimento de 16 metros né onde as áreas de seleção que eram antes dois metros passaram a ser a quatro metros aproveitando já que a gente ia melhorar o classificador a gente questionou por que não melhorar também a operação do recebimento saímos de sacos de ráfia de 50 quilos que era que enchiam a cada 15 20 minutos e passamos para bags de mil quilos né mil quilos mil duzentos quilos até mil quinhentos quilos e com isso eu reduzi retrabalho movimentação transporte do meu material que eu tinha nessa área da classificação também a gente aproveitou o momento de investimento e fizemos isso né melhoramos a área do recebimento e classificação e consequentemente a gente garantiu que a classificação estaria sendo bem feita por favor Bruno e aí são os resultados tá turma qual o primeiro resultado quando uma operação é de muito tempo de lead time no caso nosso caso em 30 dias o segredo é o estoque circulante quanto menor o estoque circulante mais dinheiro tá no caixa da empresa e não está parado eu consigo dinheiro para investir em outra parte da empresa né então a gente tinha esse problema né esse grafo esse time do minitab ele mostra o ano todinho e aí onde está marcado de vez é onde o classificador entrou então a gente saiu de uma média de seis dias cinco dias de pulmão antes da esteira para três dias por que isso porque a gente tirou o retrabalho o reprocesso da esteira e antigamente passava seis vezes por causa de tamanho e agora só passa duas vezes então a esteira começou a produzir mais a esteira nunca foi gargalo o gargalo o gargalo era o classificador a esteira mostrava o problema do classificador só que o desconhecimento da metodologia do conhecimento nunca focaram no classificador achava que o classificador não tinha problema né e aí em conversa com o Bruno com a equipe todinha os líderes engajados os operadores auxiliares porque isso foi a empresa todinha se movimentando para esse investimento a gente conseguiu atingir esse resultado no pulmão da esteira né no tax time da esteira além disso não foi só na esteira como eu relatei a seleção óptica também ela ela sinalizava que existia heterogeneidade no tamanho da amêndoa na linha azul a gente tem linhas de aceitação da seletora óptica a gente está passando os valores de 64% no mês de novembro e os menores rejeitos da história da empresa Vitor isso quer dizer o que a linha azul estou dizendo assim estou passando 64% da minha amêndoa para a esteira estou reduzindo meu lead time de sete dias que esse rejeito passa sete dias para ser retrabalhado e passa para menos de meio dia né e consequentemente não 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 nenhuma surpresa para a gente o lead time da empresa que no início do ano era de 30 dias caiu para o mês passado para 24 dias e esse mês de novembro está 22 e meio né e aí estratificando o lead time desse lead time de dois meses eu já vi que tem mais oportunidade porque abri por categoria de amêndoas então já tem um trabalho abriu novas frentes de caizem para melhorar mais ainda esse número aí pode chegar até 14 dias de lead time ou seja metade do início do ano eu consigo ainda eu consigo atingir só reduzindo os pulmões os estoques circulantes e afetando o que realmente me importa né que é focar no que realmente está dando atrapalhando nossa operação essa redução trouxe um save de três dias de produção né que dá um valor agregado aí 725 mil reais ao mês tá então com essa alteração o financeiro já sinalizou que sentiu que surtiu efeito rapidamente né e e agora eles estão querendo mais né ficou com fome perguntando o que a gente está fazendo né então é esse é esse espírito que a gente quer desenvolver pessoas desenvolver o processo produtivo engajar todo mundo e reduzir custos reduzir despesas para atingir resultados que antes eram impossíveis e agora são realidades né e para finalizar um comentário de uma líder minha né ela comentou o seguinte na seguinte frase né reduziu muito o volume de reprocesso por tamanho de amênda as meninas ficaram mais produtivas e aumentamos o número de caixas na meta as funcionárias da esteira nossa equipe nosso time da esteira se sentiu mais leve porque antes eram pressionados para o atingimento de caixas só que o problema não estava na esteira a esteira era o era o a última etapa e com isso eles começaram a performar mais no início do ano atingia-se 164 caixas 174 caixas a gente já atingiu 204 caixas tá o mesmo time então e pelos cálculos que a gente fez teórico e com os retrabalhos e processos que tem este time é possível atingir ainda 220 caixas tá então assim não é impossível tá se for impossível a gente vai lá e e tira essa 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 impossibilidade do processo porque para Lean para WCM para teoria das restrições para ferramentas da qualidade nada é impossível beleza Bruno beleza parabéns aí dá um feedback aí público por favor é então gente para concluir tá é eu troco aqui uma reflexão né um desafio reflexão desafio com os slides tá é o trângue dourado né é uma forma de iniciar a cultura de manufatura classe mundial envolvendo pessoas reduzindo o custo processos escalando a maturidade de pequenas e médias empresas para avançar a cultura Lean então o que aconteceu a gente avançou a nossa maturidade não só a questão de custo né logicamente hoje o CEO da empresa ele me cobra para avançar no Lean já virou agora uma cobrança de ser feita né as pessoas como o Vitor falou tão interessadas que continuam as melhorias então é um momento agora aquela maturidade que vocês viram no começo do slide se tornou realidade e aqui em primeira mão vocês estão vendo nem a empresa viu ainda esse é o nosso modelo super supremo modelo de gestão né baseado em todas as técnicas de manufatura incluindo coisas incluindo ferramentas do WCM e foi muito interessante o nosso desafio nisso com o Vitor no começo do ano é porque hoje veio o resultado rapidamente né tá todo mundo hoje querendo mais do que a gente faz do que está sendo prometido e agora sim vamos ter força motivação para executar a cultura a cultura